Parte 1 de dicas para personalizar o seu Windows Clique no Windows, vá em Configurações, Acessibilidade, Ponteiro e Toque do Mouse E em Estilo do Ponteiro, escolha Personalizado Escolher cores e escolha a cor que quiser para seu ponteiro e clique em Concluir Se quiser alterar o tamanho do cursor é só vir em Tamanho e arrastar essa barra Já curte e me segue para a parte 2